Pra você que gosta desse movimento Pra você que aproveita esse momento Quero ver você que quer subir e descer Vou te envolver pra nunca mais tu esquecer Mostra toda sua habilidade Quica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Quica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Quica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Joga a bunda pra dentro Vou jogar a tua cara de conhecimento Que tu gosta, posso rebolar de frente Posso rebolar de costas Dançando eu te provoco Quero ver se tu aguenta Sequência de love, love Sequência de senta, senta Pedro Sampaio Vai! Olha os presentes! Meu nome é Daniel DJ! Siga lá no estafão! Espero de verdade que vocês tenham gostado! Eu vou molestando e você que muito, amiguita, você muito forte! Tô com vontade, bateu agora Providas nesse sistema Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo 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 Olhe 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 Ol Bombeira, bombeira, bombeira